O que seria a alta performance? Como identificar e medir isso na vida de uma pessoa para saber se ela realmente está performando bem ou se ela está muito aquém do que poderia fazer? Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem em uma alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial, ele usa a palavra mundana, e ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em timelapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante, que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também, ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao longo do tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes. O hábito. 4 horas por dia. Esse é o tempo que você joga fora na internet. Imagina gastar metade desse tempo para ganhar de 3 a 5 mil reais por mês usando a própria internet. Sem pirâmide, sem aparecer. E você pode começar sem investir absolutamente nenhum centavo. Usando somente as suas mãos e o seu celular com a internet. Ou até mesmo o computador. Clicando no link da descrição ou no primeiro comentário. Você vai descobrir o método definitivo. Que ajudou a mais de 10 mil pessoas a ganharem de 3 a 5 mil reais. Ou até muito mais. Essa galera está mudando de vida. E agora chegou a sua vez.